Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, cresça, cresça, mais, 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 Mais. 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 Mais, 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 em nome de Jesus Mais. 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 Mais, mais, mais 100%, 100%, 100%, mais, 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 mais... Olha só a perna. Lembra como era antes? Então a perna era mais curta. Sempre foi assim, isso? Foi. Desde que eu nasci, o médico norte do parque, ele puxou com força e deslocou. Ai, ele puxou com força e deslocou a tua bacia. Ai, ele falou que conforme a crescenda ia melhorar, só que aí a crescenda não melhorou. Não melhorou. Não. Ai, eu fui no médico, o médico falou que a pessoa vai fazer cirurgia por 18 anos, só que aí minha tia foi lá, que tá bom. Ai, eu falei com minha avó na semana que hoje eu ia ter que ser curado esse aniversário da igreja. Ai, foi, eu vim hoje, eu não queria ir lá na frente, né, porque minha mãe, eu queria que minha mãe fosse comigo, até ela não quis. Ai, acabou no avó, eu tô falando com você, eu cheguei lá na semana. Jesus, Deus, você vai ser gentil. Nem precisar ficar aqui aos 18 anos. Glória a Deus. Prisão espiritual, espírito de incredulidade, espírito de parmaquia, saia agora amarrado em nome de Jesus. Há quanto tempo? Ah, descobri que há uns dois anos, mais ou menos atrás. Dois anos. E o que que você não podia fazer? Não podia? Não podia? Como é que é? Não podia? Enquotava. Uou, pedulha. Não fazia isso? Nos dois anos não fazia? A parte que eu já não fazia isso aqui. Consegue pular também? Olha aí. Uou! Estava torno, mano. À noite eu não conseguia enxergar a glória. Há quanto tempo isso? Há muitos anos. Sabe que você mais ou menos pode ser? Há uns 10 anos. 10 anos. E agora, o que você sentiu? Eu tô enxergando o meu pé errado lá na porta. Olha aí. Uma praça, senhora. A tua peça. Aos seus atratos, tomou um tombo. Estava com a dor. O que você sentiu, meu irmão? Me mandou aqui nas costas. Porque eu caí jogando bola uns meses atrás. Uns meses atrás? É. O que você não podia fazer? Eu ia dobrar assim pra trás. Eu não podia. Passou tudo? A dor, velho, salvou. Com dor. Eu tô com dor. Eu tava com dor. A parte tortinha. A parte tortinha, esse lado. Esse lado tava moendo. Tinha algum movimento que tava difícil fazer? Qual? Passou? Subiu? Tá perfeito? Jesus te coroa. Amém? Amém? Eu senti muita dor no ombro. Muita dor no ombro. Tava sentado ali e tava sentindo dor. Aí na hora da oração eu senti uma dor aqui e eu tô segurando ela no pódio e eu tô sentindo mais dor. Não tá sentindo dor. A tua peça ou dor. Seja livre. Tinha gastrite. Tava muita dor no ombro. Há quanto tempo tinha gastrite? Tinha. Desde criança. E agora? O que aconteceu? Tava com muita dor hoje? Chegou aqui com dor? Tava com muita dor. Eu tô com muita dor. Não tem nada. A tua peça ou quatro. Eu cheguei aqui com dor muito forte desse lado, né? Na hora da oração eu fiquei toda perna. Mas eu pedi a Deus e agora eu estou assistindo mais nada. Saiu a tua peça ou quatro. Essa irmã disse que tinha caroço no estômago e ele está diminuindo. Você crê que vai ser por 100% agora? Feche os olhos. Rêem nome de Deus. Agora, 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 em nome de Jesus, Espírito que lhe tornou um câncer na sombra, saia agora, saia agora, de uma vez por todas, e todo resquício saia também. Todo resquício saia 100% agora, é um, é dois, é três, em nome de Jesus. Como é que você se sente? Coloca a mão. De 0 a 10, de 0 a 10, de 0 a 10. Mais, 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 mais. Mais, 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 em nome de Jesus. Coloca. Não está aparecendo mais? Não aperta aí. Sumiu. Desapareceu. A cor está em seu nome. Agora, quem é que eu vou te ensinar? Eu tenho medo de operar. Tenho uma vaca, né? Eu vou com medo de operar. Não quero, não vou, não. Mas há quanto tempo está com esse caroço? De bom. Desavisei mais ou menos? Depois a gente viu para o menino. É? É, que apareceu. A tua fé que salvou. Seja minha atenção. Na cura, eu não sei orar e colocar ela para o trabalho. Isso me uniu. 12 anos tinha um caroço aí. Uau! Moria e desapareceu. Uau! Completamente. A tua fé que salvou. Eu tô. Obrigado. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti